Você já deve ter visto pessoas usando roupas rainbow iguaizinhas a essa e já teve vontade de ter porque eu acho a coisa mais linda E se eu falar pra vocês que nesse vídeo eu encontrei alguns itens rainbow de graça aqui no Roblox Hoje a gente vai estar conferindo todos eles e o passo a passo pra pegar Mas antes o desafio de hoje é comentar a palavra arco-íris aí nos comentários Todo mundo comentar essa palavra vai estar levando um coraçãozinho Então bora lá para o primeiro jogo O jogo se chama Anime Dimension Esse jogo daqui Pessoal assim que você entrar dentro do mapa você vai estar vendo que tem um pequeno botão escrito Frio GC E aqui pessoal explica que pra gente estar pegando o item a gente precisa ficar por 2 mil minutos Aqui embaixo mostra quantos minutos você já está e quantos falta pra você estar coletando o item Então é só isso mesmo você nem precisa jogar você pode ficar FK aqui dentro do mapa para ficar 2 mil minutos e depois você consegue já estar coletando esse item Lembrando que é importante você ver se ainda tem estoque E esse daqui é o item que você pode estar ganhando nesse mapa rainbow Olha só que bonito O próximo jogo se chama Walking Studios to Win Esse mapa daqui Basicamente pessoal assim que você entrar no mapa você vai ver que vai ter esse negócio aqui pra você ficar andando E basicamente é isso daqui Você precisa ficar andando no mapa até chegar no final Pessoal basicamente você tem que ver ali do ladinho que tem a quantidade de steps Ou seja que é a quantidade de passos que você dá Eu acho que você nem precisa ficar se preocupando muito com isso porque de qualquer jeito você tem que finalizar até o final Porque pessoal nesse mapa assim que você chega no final dele você vai conseguir ver lá o item que você vai conseguir estar pegando E aí você só precisa pular e pronto você já vai estar ganhando o emblema com o item Esse jogo demora muito tempo e ele tem alguns truquezinhos que acabam te atrapalhando pra ganhar neste mapa Então pessoal tomem cuidado pra você não cair Porque chega num certo ponto que ele começa a fazer você cair de propósito E se você cair você volta desde o início então já era Esse aqui é o item que você consegue dentro do mapa Eu achei ele muito bonitinho Vamos até agora pro próximo jogo que se chama Obby Burial na Pogo Stick Esse jogo daqui Lembrando vou deixar tudo na descrição do vídeo Pessoal assim que você entrar dentro do mapa Você já consegue estar vendo ali em cima que tem esse quadradinho com o item grátis Pessoal pra você conseguir pegar esse item você precisa chegar no level 100 Ou seja finalizar todo o jogo E ali você vai estar encontrando esse negócio, esse quadrado E aí você tem chance de abrir ele E pode ser que caia uma opção de pegar o item Então você tem uma porcentagem de chance de coletar aquele item Mas pra chegar no level 100 você precisa completar esse obby Que lembra muito aqueles obby de obby Burial na Bike e tudo mais Só que a diferença pessoal é que você tem que ficar controlando o tempo do jump dele Então quanto mais alto o jump você usar Às vezes pode ser que te ajuda Ou às vezes você tem que usar o pulo menor Então isso depende muito de cada fase pessoal Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente precisa diminuir o nosso jump Chegando aqui, olha, vocês podem perceber que tem uns espetos ali em cima Então se eu obviamente pular com um negócio muito alto Eu vou bater nos espetos Então eu tenho que diminuir um pouquinho pra não encostar neles E aí tem algumas fases que você precisa aumentar muito o valor ali do jump Pra você conseguir pular bem alto Como por exemplo essa parte aqui, tá vendo? Pra eu passar por isso aqui eu preciso pular bem alto Porque a parede é bem mais alta E aí você vai jogando aqui o minigame até chegar no final Lembrando, se você sai do jogo e entra de novo Ele não continua o seu processo, ele zera, tá pessoal? Então você tem que fazer de uma vez pra chegar no final Porque se eu sair do game ele zera todo o processo, tá bom? Que é o processo ali de cima Mas existem algumas coisas que podem te ajudar a acelerar este processo Como por exemplo aqui a roletinha Que a cada meia hora você pode estar tendo uma rodada na roleta E aí você pode ganhar algumas coisas que podem te ajudar ali A aumentar a sua velocidade e tudo mais E esse daqui é o item que você consegue dentro deste mapa, pessoal Muito bonito, não é mesmo? O próximo jogo, pessoal Se chama Spin for You GC Esse jogo daqui Pessoal, dentro deste mapa Basicamente você consegue estar clicando na parte do GC E a gente já consegue ver o item Rainbow que a gente pode pegar Tem vários outros itens, mas eles já acabaram Só tem esse aqui que é o Rainbow, né? Tinha até um negocinho outro ali, o Rainbow, mas acabou já E se você perceber, ele precisa de três Tonks E como que a gente consegue esses Tonks? Basicamente, se você ver ali em cima, não dá pra ver muito bem Que tá meio claro Mas ali tem a parte do Spin Que seria o quê? Uma rodada Ou seja, a cada um minutinho Você ganha ali uma rodadinha nessa roletinha E basicamente é assim, pessoal Se você ver que tem ali a partezinha da estrelinha Significa que se cair ali Você vai estar ganhando o item grátis E se cair ali na rodadinha do círculo Você pode estar ganhando mais uma rodada na roleta E se cair nos outros, você não ganha nada Por exemplo, o meu caiu no amarelo Quer dizer que eu não vou ganhar nada E aí você precisa ganhar três estrelinhas Porque ali em cima, olha Tem que ser um do GC Tonks Então eu preciso de três estrelinhas Pra tá conseguindo coletar este item Acho que deu pra entender, né? Então roda a roletinha Ganhou uma estrelinha Tem que ganhar mais duas Chegando nas três Você consegue esse item Que eu achei ele surreal Gente, eu amei demais Olha essa cabeça de ovo Rainbow Pessoal, com essa happy face Muito da hora, não é mesmo? O jogo, pessoal, se chama Browser Stimulation Esse jogo daqui Então, pessoal Dentro deste mapa A gente consegue estar clicando na parte do GC E conferindo todos os itens aqui Olhem só A quantidade de item Que a gente consegue estar pegando Inclusive tem até novidades Todos que estão inscritos Empty aqui não dá pra pegar Mas esses dois ainda estão disponíveis Só que a gente vai focar nesse daqui Que é da asinha, pessoal Ele tem quase 800 de estoque Então tem bastante Pra você estar pegando Você tem que logar durante sete dias Dentro desse mapa Então, olha A próxima vez Daqui a oito horas Eu já vou conseguir estar entrando Pra conseguir o meu segundo Tenho que jogar por cinquenta horas Dentro deste mapa E tá dando cento e cinquenta pírolas Para os meus outros amigos Ou pra outros players também Não tem problema, tá? Tanto faz Mas vamos lá Que eu vou explicar o conceito do jogo, tá? Basicamente, pessoal Vocês vão ver que aqui do ladinho Tem uma parte do baú, tá vendo? E ele tá trinta de trinta Eu preciso conseguir a quantidade de força necessária Pra eu ver minha força Eu consigo ver aqui deste ladinho E pra aumentar minha força Eu consigo vir nessa parte do training E ficar aqui, ó, clicando Você pode até usar um autoclique Pra acelerar o seu processo, pessoal E aí quando você conseguir a quantidade necessária De punch, né? Que seria o do soquinho Você consegue estar vindo aqui E abrir essa caixa E aí você pode voltar aqui, olha Pra estar abrindo essa caixa Só que, obviamente, você tem que abrir várias Até chegar ali no final E óbvio, quanto mais vezes você fica aqui Melhor é Porque aqui, pessoal Assim que você finalizar Você vai conseguir ganhar 10 vitórias Pra estar desbloqueando essa porta, tá bom? E aí você também pode vir aqui Com as vitórias que você ganhar E tá comprando aqui esses ovinhos, tá? Tem ovinhos mais caros Tem esse aqui que é um de vitória E tudo mais Que esses pets ajudam bastante E além dos pets A gente também tem a opção da daily Então todo dia que a gente entra no mapa A gente consegue estar pegando aqui uma daily Durante 15 dias, tá? E também tem a opção aqui, ó Dos presentinhos Que a cada um tempinho Você desbloqueia um desses presentinhos Olha aqui A cada duas horas Eu vou conseguir pegar todos esses presentes E também tem a roleta Que a cada 10 minutinhos Eu consigo uma rodadinha nela E aí eu consigo estar pegando um desses itens, ok? E bom, pessoal Aqui tem a opção dessas luvinhas Que a cada quantidade de força que você tiver Você pode comprar Porque ela vai aumentar a porcentagem de força que você tem Então também ajuda muito, pessoal E é basicamente isso Você precisa vir aqui Ficar quebrando toda essa parede Até chegar no final Chegando no final Você vai ganhar uma quantidade de vitória No caso, no primeiro level São 10 de vitória E é bem rapidinho Pra você conseguir Se você ficar uns 5 minutinhos no mapa Você já consegue ir pro level 2 E aí, pessoal Depois que você conseguir a vitória Olha, eu já consegui a minha vitória aqui O importante Que não é o ponto do jogo Não é só jogar A gente precisa fazer essas pírolas Que é a partezinha mais chatinha Pra fazer as pírolas Você vai ter que vir, pessoal Nessa partezinha aqui de trás E aqui você vai ver Olha, que dá pra clicar nessa parte Onde tem as pírolas Tá vendo? A gente precisa fazer essas pírolas Só que o que tá dizendo É que a gente precisa De ter amigos Em levels Também aqui no jogo E em levels Mais fortes Porque vai chegar Num level específico Onde a gente vai conseguir Fazer esses medicamentos Então, obviamente A gente precisa jogar Tanto você Como os seus amigos Pra você conseguir Subir de level Pra conseguir fazer essas pírolas E aí você tem que dar Pra esses amigos Ou também Para outros players Não tem problema nenhum No final você vai chegando Essa linda asinha Toda colorida Eu achei ela muito linda Pessoal Então, pessoal Esses foram os itens de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Coloca aí nos comentários Qual dos itens Você já pegou Já tentou pegar Porque, sério Tem cada item Mais lindo do que o outro Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau